Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa aqui com o nosso querido mestre ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida relacionada a direito imobiliário, direito consumidor, trabalhista, previdenciário, empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós. Lembrando, aí o nosso WhatsApp que aparece na tela, que é o 51-985-946-773 ou também o nosso e-mail consumidorempauta.com.br E o nosso assunto de hoje é direito imobiliário e quem está conosco aqui é o doutor Daniel Escalona. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Um prazer imenso estar aqui novamente no programa esclarecendo as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta de um telespectador anônimo que mandou uma pergunta meio grande aqui, mas eu vou tentar ler com calma aqui para todo mundo poder entender de casa. Ele fala o seguinte, comprei uma casa que era financiada e estava com as prestações atrasadas. Antes da compra, fui ao responsável vendedor para ver se ele autorizava a venda e autorizou mediante por as parcelas atrasadas em dia. E eu seguiria pagando as parcelas restantes. Paguei o valor que me foi apresentado e na seguinte parcela veio somente o valor da prestação como combinado. Pagando os boletos em janeiro para o ano todo. Assim paguei o primeiro ano. No meio do ano seguinte, no começo da pandemia, atrasei um dia de pagamento. Aí tinha que pegar outro boleto para aquele mês. Então trocaram todos os boletos restantes do ano. Aí nesse novo boleto apareceu multas, juros, correção em todas as parcelas. E o mesmo valor dos boletos anteriores, sendo que o que tem é a dívida a qual me apresentaram. Doutor Daniel, o que pode ajudar a nossa telespectadora? Então, João, aparentemente o que aconteceu aí é que ele vinha pagando regularmente em dia e durante a pandemia atrasou um mês. E aí ele foi até a Caixa, pediu o boleto atualizado, veio naturalmente acrescido dos encargos contratuais. E a partir dali ele continuou pagando atrasado. Por isso é que veio os boletos sempre com os encargos. Então, neste caso, ele deveria ter pago dois meses, o mês vencido e o mês atual no vencimento para que ele não tivesse o compromisso de arcar com esses encargos aí que vêm no boleto emergente do atraso. Ao que tudo indica, ele vem pagando regularmente, porém sempre com um mês ou alguns dias de atraso. Por isso que ele está sofrendo essa penalidade, digamos assim. No caso, ele tem que botar em dia aquela, pegar o empréstimo talvez, ou tentar parcelar com o próprio proprietário. Pagar duas parcelas dentro do mesmo mês, botando em dia, e a partir dali respeitar a data de vencimento dos boletos. Aí sim, ele não teria mais esses encargos. A pergunta foi grande, mas a resposta foi curta. É bem, até a pessoa de casa, é algo comum que pode acontecer com todo mundo. Dr. Daniel, ocorreu um atraso no caso da pandemia, muitas pessoas tiveram suas reduções de remuneração. É, e veja que nesse caso até ele poderia ter invocado, ter procurado a Caixa e ter invocado, porque houve prorrogação. Neste período houve prorrogação dos financiamentos. Então, talvez até faltou um pouquinho de diligência aí do nosso telespectador anônimo, no sentido de procurar a Caixa e aproveitar-se desse benefício da prorrogação que foi concedida aos mutuários durante a pandemia. Bom, temos agora a pergunta do nosso telespectador Agostinho de Gravataí. Até lembrei do nome da grande família. Alugo uma casa há quase cinco anos, pago até adiantado. Este mês não paguei, vence dia 10 de cada mês. Expliquei o porquê, mas o proprietário está ansioso. Qual o meu direito como inquilino, Dr. Daniel? Então, aparentemente, primeiramente não é obrigado a pagar o aluguel adiantado, né, João? Ele deve pagar, sim, o aluguel na data do vencimento. Ele não é obrigado. Mas, pelo enunciado, supõe-se que ele criou uma expectativa no locador de receber sempre antecipado. E aí, quando deu o primeiro mês de atraso, evidentemente o locador fica preocupado. Ele vai arcar com os encargos previstos no contrato pelo atraso, não é? E o locador, por sua vez, se vencer dois meses de aluguel, poderá promover a ação de despejo contra ele. Então, é preciso ficar atento. O Agostinho lá deve prestar atenção na situação. Não deixar vencer dois meses, Agostinho. Aliás, o locador pode requerer a rescisão do contrato e o despejo até com menos de dois meses, né? É que, ponderadamente, se espera dois vencimentos para daí ajuizar a ação de despejo. Ele deve ficar atento a isso, né? Ele não é obrigado a pagar antecipado, mas ele é obrigado a pagar no vencimento, né? Então, é preciso que ele fique atento a essa situação. É, é importante conversar com o bem do proprietário, né? Que a ter um inquilino que paga regularmente quase cinco anos em dia e paga muitas adiantado, é um inquilino que é difícil de achar, né? Exatamente, né? Normalmente, o inquilino paga religiosamente no vencimento e, muitas vezes, até com certa dificuldade, né? E o inquilino que paga antecipadamente, esse é sempre muito bem quisto aí pelos locadores, né? Então, ele está assustado porque criou-se o hábito, né? Mas ele não é obrigado a pagar antecipadamente. É importante deixar claro isso. Bom, então vamos para a pergunta da nossa telespectadora Jaqueline. Ela fala o seguinte, Foi decidida em assembleia a realização dos prédios do meu condomínio. Vamos ter que pagar um valor bem alto de chamada extra, para que isso seja realizado, uma vez que o trabalho será bem caro. Só que teremos outra despesa também. Uma vez que a empresa que fará a pintura exigiu que cada morador retirasse por conta própria os splits e ar-condicionados, além das redes de proteção. E a despesa aumenta ainda mais, pois também temos que instalar novamente os equipamentos. Está certo isso, doutor Cristiano Daniel? Estou achando um absurdo essa exigência. Bem, as decisões tomadas em assembleia geral, previamente e regularmente convocadas, elas são soberanas, não é, João? Então, o nosso telespectador aí deve respeitar as decisões que foram adotadas na assembleia, por mais absurda que sejam, né? Talvez a ideia da administração do condomínio aí da nossa telespectadora fosse no sentido de minimizar os custos daquelas pessoas que não têm o aparelho instalado, né? E atribuir o ônus pela retirada e reinstalação desses protetores de ar ou dos próprios ar-condicionados, né? Aqueles que têm o equipamento instalado. Talvez seja essa a ideia da administração. Ela é uma iniciativa um tanto quanto inusitada, né? Porque normalmente o síndico, ele orça e já orça o serviço completo com a retirada, a colocação, enfim. Mas talvez a ideia dessa administração fosse no sentido de não atribuir ônus àqueles que não têm o equipamento, deixando a cargo daqueles que têm o equipamento instalado o custo pela retirada e recolocação, né? Acho que foi essa a intenção, né? Mas é uma mão de obra, né? É, é por isso que eu digo que é inusitada a decisão, né? Normalmente não é isso que se faz nos prédios, né? Bom, temos aqui a pergunta agora do telespectador Mauro, aqui de Porto Alegre. Meu inquilino fugiu, não pagou e não devolveu as chaves do imóvel. Como faço para retomar o imóvel que está abandonado há meses? Ficou me devendo mais de oito meses de aluguel? E como a garantia era a calção de dois meses, não sei o que posso fazer. Ficaram dívidas de luz e água em meu nome. Então, veja bem, né, nosso telespectador Mauro. Esse é o ônus da garantia locatícia prestada através da calção em espécie, né? Ela não cobre efetivamente todos os danos que são causados num caso como o dele, né? Perceba que ele tem dois meses adiantado, digamos assim, e está com oito em atraso. Já está no prejuízo em seis, né? Mais as dívidas de luz ainda. E mais os débitos de água e luz. Então, ele realmente está num prejuízo grande. Agora, a preocupação muitas vezes do locador nestas hipóteses é de que o imóvel está abandonado, as chaves, portanto, a posse por contrato está na mão do locatário, né? E ele está vendo lá o imóvel se depreciar, o locatário abandona o imóvel, muitas vezes foge, como ele mesmo usa o termo, né? E o que fazer, né? O que o locador pode fazer nesse caso? Ele está há oito meses, ele já deveria, no segundo mês, ali ter ajuizado a ação de despejo, né? E é requerido uma inspeção judicial no imóvel para comprovar o abandono, né? Mas digamos que ele não fez, porque já o prejuízo é grande, enfim, então ele não tem expectativa de buscar esse recurso. O que ele pode fazer? Ele pode, sim, buscar um tabelionato, né? E acompanhado de um oficial notarial, fazer uma ata notarial, ou seja, abrir o imóvel, chama o chaveiro, o notário vai registrar a situação toda, né? Qual é o chaveiro, que data foi aberta, que horas, enfim. E aí ele vai comprovar, muitas vezes abre-se o imóvel e chega lá, não tem mais nada dentro, né? O inquilino realmente já fugiu, como ele diz, né? E aí ele pode, então, reemitir-se na posse do imóvel e proceder os reparos e colocar o imóvel para locação novamente. Mas é preciso que ele tenha cuidado para que seja feita a ata notarial. Por quê? A presença do notário vai dar fé pública para aquele ato, para que não haja alegação ou a surpresa, muitas vezes, né? O inquilino viajou e aí retorna depois, né? E aí ele abriu o imóvel, adentrou, então ele teria cometido uma infração, né? Então, para evitar esse tipo de situação, a presença do notário é importante para que ele tenha fé pública do ato que ele está praticando, independente da ação judicial. Até acho importante, até para registrar, daqui a pouco até uma pessoa foi embora e tinha alguns móveis como cozinha, pias e, às vezes, daqui a pouco até sumiu até essas coisas também, né? Exatamente. Nós já tivemos casos de locatários que denunciaram ao judiciário que o locador adentrou no imóvel que desapareceu determinados objetos, quer dizer, então fica uma situação realmente delicada, né? O caminho é sempre a ação de despejo, a inspeção judicial para apurar a condição do imóvel, se realmente está abandonado e ele não optando por esse caminho, pelo menos o registro da situação através de uma ata notarial. Bom, a nossa conversa está muito boa, ótimos os esclarecimentos, doutor Daniel, mas vamos fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente que é rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, né? Então, lembrando que você é de casa, que tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós, nosso programa Programa de Utilidade Pública. Então, você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que aparece também na tela, que é o 051-985-946-773, ou também pode mandar sua pergunta pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.tv.com.br. Nosso assunto de hoje é direito imobiliário, com o doutor Daniel Escalona aqui, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a próxima pergunta é do telespectador Luciano, aqui da cidade de Campo Bom. Quero alugar um apartamento e não sei como fazer, pois não tenho fiador. Preciso me mudar, porque o dono do meu apartamento precisa dele para morar. Quais alternativas eu tenho? Sou obrigado a sair? Como posso fazer para alugar outro imóvel sem fiador? Essa é a situação que está o Luciano, no Campo Bom, uma situação tanto quanto delicada. É preciso, primeiramente, Luciano, até para te tranquilizar, observar o prazo da tua alocação. Então, primeiro, se o teu contrato está em vigor e por prazo de 30 meses, o contrato prazo deverá ser respeitado, tá? Então, observar essa questão primeiramente. Então, se ele está 15 meses morando em contrato de 30, mais 15 é garantido. Exatamente. Não precisa, mês que vem. Isso, não é o caso do pedido de ocupação imediata pelo locador, né? Bem, as alternativas. Ele pergunta quais são as alternativas. São quatro as previsões legais de garantia da locação. Ele pode optar, se ele não tem o fiador, que é uma das quatro opções, ele pode optar pelo título de capitalização, que ele estabelece em comum acordo com o locador um valor e ele adquire, então, de uma companhia securitizadora um título desses de capitalização e isto é objeto da garantia da locação. Essa é uma alternativa que ele tem. Outra alternativa é encontrar um locador que aceite a garantia da calção, por exemplo, onde ele daria três meses de adiantamento, não pode ultrapassar a três meses. Ele apresenta, então, essa garantia em espécie depositada em conta de poupança em favor do locador, os rendimentos em favor do locatário e também pode servir de objeto de garantia da locação. Ele deve buscar uma imobiliária que trabalhe com essas modalidades e aí, então, buscar um outro imóvel. Mas observar o prazo do teu contrato, primeiramente, para saber se você realmente precisa sair de imediato ou não. Se estiver vencido, sim, aí você deverá desocupar. Doutor Daniel, esse seguro fiança que tem é a mesma coisa que o título de capitalização é ou é outro produto? Não, é outro produto. O seguro fiança, ele paga anualmente um percentual sobre o valor do aluguel e encargos para uma companhia seguradora que se responsabiliza pela garantia da locação. É diferente do título de capitalização. Que também tem que ter uma aprovação também, a vez de já... Naturalmente, em todas as hipóteses, o crédito deve ser aprovado ali. No título de capitalização, tem a impressão até que não é avaliado o crédito do locatário, mas certamente a imobiliária vai avaliar o crédito dele ao aceitar esta condição. Então, mas são duas modalidades distintas. Bom, temos aqui a pergunta do nosso telespectador Nestor, aqui de Porto Alegre. Quero alugar umas peças nos fundos de uma casa. O proprietário está exigindo que eu pague três meses adiantados e que eu apresente um fiador. Achei um absurdo. É legal essa exigência, Doutor Daniel? Não, não é legal, não. Não, aliás, há previsão na lei locatícia de vedação em relação à exigência de mais de uma modalidade de garantia. Isso constitui contravenção penal, inclusive com pena de prisão. É grave, então... É preciso que o locador fique atento a essas questões aí. Muitas vezes, por não conhecer a legislação, faz uma exigência desse tipo e pode, muitas vezes, arrumar um problema bastante grave. Ele pode exigir, sim, qualquer uma das quatro modalidades de garantia, mas jamais duas modalidades concomitantemente. Está lá previsto no artigo 43 da lei 8.245 essa vedação. É preciso ficar atento. Então, essa exigência está irregular, meu amigo. Pode comunicar aí ao seu locador que o que ele está exigindo está fora da lei. Bom, então vamos para a pergunta aqui do telespectador cristiano da cidade de Canoas. Moro num prédio que tem dez andares. O prédio possui elevadores. Eu moro no térreo e não utilizo os elevadores. Como estão muito velhos, o custo de manutenção está muito alto. Como não utilizo, posso pedir para descontar do meu condomínio o valor da manutenção dos elevadores? Isso reduziria meu doc, meu boleto de pagamento em aproximadamente 30 reais por mês. Posso fazer isso? Essa é aquela despesa em que quem mora no térreo paga, mas não se beneficia. Mas ele não pode não, João. Infelizmente, ele deve arcar com essa despesa tanto quanto os outros moradores, porque são consideradas despesas ordinárias de condomínio, a manutenção. Agora, é preciso ele ficar atento à questão da modernização, porque ele fala também que é um prédio antigo, e que os elevadores são antigos e que a manutenção está cara. Perceba que a manutenção deste equipamento é a despesa de condomínio denominada ordinária, portanto, responsabilidade do locatário. Quando a despesa for extraordinária, vamos supor que este condomínio resolva substituir o equipamento, e aí vem a chamada extraordinária, chamada extra, como se diz. Mas, esta chamada extra, para esta finalidade, é responsabilidade do locador. Do proprietário. Do proprietário, portanto, é preciso que ele fique atento a essa situação. Se for uma modernização do equipamento, a responsabilidade é do proprietário. Se for só a manutenção do equipamento, por mais caro que ela seja, a responsabilidade é do inquilino, do locatário. Esse texto tem uma pessoa que, um prédio também, de alguns andares, estava com um problema no telhado. Ele disse, ah, problema no telhado é o problema só de quem mora lá em cima, lá, eu que moro aqui embaixo, não tenho que pagar essa despesa de telhado. É a mesma situação. É a mesma situação, não procede, tem que ser arcado, sim, em proporções iguais. Nós estávamos comentando que são duas despesas bem elevadas nos condomínios, que é essa questão da manutenção dos elevadores e da portaria. Sim, a portaria, e aí nós comentávamos aqui que quanto maior o prédio, mais diluído ficam essas despesas. Então, daí também a importância de observar quando vai alugar ou quando vai adquirir um imóvel, do custo de manutenção disso. Muitas vezes uma portaria 24 horas num prédio com 10 apartamentos, evidentemente que o condomínio vai ser alto. Então, prestar atenção nesses detalhezinhos aí na hora de adquirir ou de alocar um imóvel. Bom, temos aqui a pergunta do Guto, da cidade de Caixoeirinha. O prédio onde eu moro possui duas piscinas, uma adulta e uma infantil. No verão passado, recebi uma visita que tinha uma criança e levei ela junto com o meu filho para a piscina. O síndico veio reclamar que eu não podia fazer aquilo, pois a piscina é exclusiva para os moradores. Eu, amiguinho do meu filho, não morava no prédio, portanto, não poderia frequentar as piscinas. Para não me incomodar, me retirei, mas achei a atitude do síndico um tanto rigorosa. Ele está correto? Ele pode fazer o que fez? Fiquei muito chateado com a situação. É, realmente é uma situação triste, não é, Machado? Perdão, João. É o hábito de termos aqui o ícone da comunicação, Machado Filho. Mas, João, assim, embora pelo que ele narra, uma situação constrangedora, triste, porque afinal de contas é uma criança, muitas vezes não entende o que está acontecendo, por que não, por que eu não posso participar. Mas a convenção do condomínio, ela é soberana, o regulamento interno e a convenção devem prever esse tipo de situação. O bom senso determina que, ao prever este tipo de situação, a administração do condomínio tolere, digamos, até um ou dois convidados por apartamento. Então, seria uma solução que resolveria o problema deste nosso telespectador aí de Cachoeirinha e, ao mesmo tempo, não traria, assim, grande prejuízo ao condomínio. É uma questão de bom senso. Mas, se a convenção realmente proíbe a frequência de visitantes nesse tipo de instalação, aí sim, realmente, o síndico tinha razão e não há o que fazer. Agora, deve ser levado esse assunto à Assembleia Geral para que delibere de forma, valendo-se do bom senso, como eu disse, de modos a permitir que, pelo menos, um visitante, uma criança por apartamento, possa frequentar essas instalações. Bom, doutor Daniel, provavelmente a nossa última pergunta é a Vanessa, aqui de Porto Alegre. Assista sempre o programa Consumidor em Pauta, que tem me esclarecido muitas dúvidas. Parabéns pelo programa. Obrigado, a nossa telespectadora Vanessa. Minha dúvida hoje é sobre o uso de salão de festas do meu prédio. Alguns moradores reservam para familiares usarem e fazerem festas de pessoas que não moram no prédio. Por vezes, nem mesmo o morador que reservou está na festa. Isto está correto? O que posso fazer para proibir esse tipo de situação? É, é mais ou menos a mesma situação aí do nosso telespectador anterior. Se a convenção do condomínio proíbe, e deve proibir, naturalmente, esse tipo de situação, essa situação narrada por ela está irregular. Portanto, caberia uma representação aí junto ao síndico para que fosse adotada as penalidades previstas na convenção ou no regulamento interno. É um tanto constrangedor isso, né? Muitas vezes a pessoa reserva o salão de festas para um parente utilizar, para um amigo, e sabe-se lá se até não locou, né? Sim. Então, realmente, há vedação a esse tipo de comportamento, né? Tanto na lei de condomínios, quanto pode haver essa vedação expressa na convenção ou no regulamento interno. O que eu recomendo que ela faça é que busque a administração do condomínio, reclamando esse tipo de situação, para que seja aplicada a lei. A utilização desses espaços deve ser pelos condôminos, não por estranhos, e isso está previsto em lei, e ela deve, então, buscar a administração do condomínio para resolver essa situação, mas realmente não é uma situação permitida. Doutor Daniel, muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre assim, muitas pessoas gostam bastante também, muitas dúvidas estão esclarecidas. Todo mundo mora em condomínio, né? Então, muito obrigado a você de casa pela audiência e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.